Fala galerinha Começando mais vídeo aqui de Pet of Tatis galera Tô de novo aqui com o Crono Eu tô nesse lugar aqui galera Lago da Cratera A gente tá arrumando um mapa Vamos continuar crescendo aí o Crono Vamos coletar esses galhos aqui galera Tá coletando aí Galho pra botar ali embaixo Vou pular aqui galera Vou pular aqui Vou pular aqui Agora, agora, agora Vou pular aqui Eu gosto assim Muito cheironas Eu gosto assim Das pangalonas Eu gosto mais Se são carnudas Vamos botar o galho aqui E completar a missão Aqui tá tranquilo galera Não tem ninguém por aqui Eu tô aqui ó Cadê? Aqui Deixa eu pegar aqui ó Eu tô aqui Aqui Mais ou menos aqui nessa parte Vou coletar aqui umas missão aqui E depois Vamos ver o que a gente tá arrumando aí no mapa galera Vamos coletar Vou coletar aqui nós Cinquenta Cinquenta nois E cinquenta pima Então vamos lá Vamos lá Vamos coletar Eu tô jovenil galera Eu tô quase adolescente Eu resolvi crescer Ele mesmo no vídeo Vai demorar Mas eu vou crescer assim mesmo Desde o último Último vídeo que eu Tô crescendo Mas eu só cresci só um pouquinho Foi o tempo de eu chegar aqui galera Nesse lugar aqui né Foi o tempo de eu chegar aqui galera Nesse lugar aqui né Aqui vamos tá crescendo Como é que eu tô longe aí Pra não morrer né Pra não falecer por aí Fazer mensagem Falando nos dinossauros Vamo lá Falta quantas Pronto Já coletei Coletei já galera As pinhas ali As pinhas nois Coletei já galera As pinhas nois As pinhas nois Agora falta só Vou tocar aqui galera Vou tocar aqui Vou tocar aqui Vamo encher o saco dos botzinhos Vamo ver o que vai sair aqui Do buraco Oh man Será que desgraça? Eu quero dormir porra Ah aquele sapinho lá Cabeçado Belequinha Vai lá na frente Esse bicho é muito rápido Eu acho saindo voado Agora vai lá em cima Vamo coletar as nois Deixa o O carinha pra lá Pra lá em cima Tem mais daqui Uma vez Tem mais daqui botando mais aqui, vou completar a missão, tá crescendo com o Marga Sal, já tá pequenininho ainda então um pouco fraco, 38 já, 40, agora completei acho que eu vou naquela missão ali da localização galera, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa onde é que é, é lá em cima no, tem pão pântano ali, lá no Redwood, vamos lá vamos pra lá vamos ligar aqui o modo turbo aqui do Marginho, aqui do Crono não quero não, não quero não a gente chega lá rápido alguns minutos depois bom galera, a missão lá falhou, a localização então, vamos naquela dali, primeiro eu vou aqui, que tá pertinho já vou aqui nessa missão aqui de, da Pedra do Caminho e depois eu vou lá na localização da Pedra do Caminho, que tá mais perto aí depois eu vou lá na localização da Pedra do Caminho aqui já Pedra do Caminho aqui galera já e depois eu vou lá na localização e depois eu vou lá na localização e depois eu vou lá na localização e agora vamos lá no Peach eu vou fazer uma ação ali A localização é aqui em cima Olha galera, fiquei adolescente Aqui em cima galera, a missão Já estou mostrando ali no mini mapa Vamos dar umas corridinhas até lá Já ali na frente Quase lá Eu vou coletar 3 galhos galera Não dá para pegar Vem galera, eu escutei alguma coisa Ei rapaz Eu escutei algum barulho De algum dinossauro deitando Será que ele está aqui em baixo? Não dá uma olhada né? Tomara que seja filhote também Galera E aqui tem galho aqui galera Galera é um Deinonyx filhote Eu escutei aqui Uma vaga, ufa Olha que filhote galera Olha tem uma galinha também São uma galinha filhote também galera Vamos lá Vamos lá, vamos entregar o galho ali Para fazer essa missão Para fazer essa missão logo Parece que é aqui E aí 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 Não dá não, não dá não Tem que pegar lá mesmo na beira da... Na beira da água mesmo Vou entregar aqui os três galhos pra... Terminar de fazer a missão Acho que o Denônico já fez a missão dele lá Agora falta só eu completar a minha missão Acho que a minha galera já fez a missão também galera Acho que ela já fez simbora e já meteu o pé daqui Começou a chover Pronto, completei galera Mais uma missão Eu acho que agora galera Eu vou no Na localização ali Eu vou naquela localização ali Cadê? Cadê? Pro outro lado Eu vou sair aqui dessa caverna logo E vamos correndo pra lá Galera, completei mais uma missão Cheguei aqui Cheguei aqui e já completei mais uma missão Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho que tomar água galera Já estamos andando ali Minha água já está... Minha cidade Já está no baixo ali E tem aqui... A minha fome também já está... Mas tem um laginho aqui na frente Eu tomo água ali E aí E aí já completei mais uma missão Aí a gente vai na outra localização lá logo Já está crescendo Já está crescendo mais um pouco ali E aí Por aqui não dá pra descer não galera Tem que achar um lugar pra descer Acho que por ali pra frente dá pra descer Deixa eu dar uma cadeirinha pra lá Deixa eu dar uma cadeirinha pra lá E eu acho que já está descer por aqui Mas ó Vamos tomar água ali embaixo logo Vamos beber água aqui né E eu já pego tem galho aqui Tem um BuzzBowdy lá na frente Tem um BuzzBowdy lá na frente Tem um BuzzBowdy lá na frente Parado Deixa eu beber água aqui Deixa eu beber água aqui Acho que ele está adolescente também galera Certamente que sim Tomara que ele não queira me atacando Chegar lá perto dele que eu vou fazer a missão também Pronto Pronto Deixa eu encher tudo que eu vou Fazendo essa missão de tomar água Vamos pegar o galho aqui logo né Vamos levar pra ali onde está o BuzzBowdy O BuzzBowdy Boi já tá paradão ali galera Não sei o que ele está fazendo Vou chegar lá perto dele Ele tá adolescente também Acabando pra ele, tá paradão ali, galera Chega lá perto dele, será que ele É amigável, deixa eu mandar a miséria Totalizando Sumiu E sumiu Sumiu, galera, o basbulha Vamos fazer missão aqui logo Secreto Madunda, cadê que pode ir Preciso mais um galho E eu preciso achar comida Eu talvez esqueci do galera da comida Vou coletar a raiz e depois eu coleto Não Tem raiz aqui, eu vou coletar logo Vou coletar aqui a raiz logo, né É quanta raiz? Vinte e cinco galera E cinquenta pinho aqui Vou coletar logo aqui e procurar comida Aqui a minha fuma de retorno vermelha Pra não falecer de fuma Pra não falecer de fuma Pronto, coletei galera Aqui a minha fuma de retorno vermelha Aqui a minha fuma de retorno vermelha Aqui a minha fuma de retorno vermelha E depois eu procuro comida Pronto, coletei Aqui a minha fuma de retorno vermelha Essa aqui vai ser linda Essa missão Aqui tem várias espinhas aqui uma perto da outra E também tem um lugar de raiz ali também E vai ser linda de coletar E vai ser linda de coletar Aqui tem mais aí Aqui tem mais aí Tem umas raízes aqui em cima Galera, eu tenho que achar comida no giro Ah não, já completou a raiz galera Acho que tem comida lá do outro lado Dá uma olhada se tem comida lá do outro lado Deixa eu colocar aquela espina ali logo Eu vou direto para a localização galera Agora que eu terminar de coletar aqui as espinhas Terminando na frente Deixa eu ver para onde é a localização É parar lá para frente Por aqui não tem comida mesmo Eu já vou direto na localização aí Eu acho que no caminho eu acho comida Eu cortei Agora nós vamos embora Pegar subindo por aqui E achar comida né Urgente Eu já estou Morrendo de fome E quando a pessoa fica morrendo de fome Dá um dano da hora muito ligeiro A vida dessa Acho que eu vou achar comida por aqui né Acho que ali embaixo tem comida galera Acho que ali embaixo tem comida galera Acho que ali embaixo tem comida galera Eu vou conseguir descer por aqui Vou dar uma olhada por aqui Cadê? Deixa eu ver se dá para descer por aqui Deixa eu mudar Eu vou devagar Eu vou devagarzinho aqui para não matar um Será que ali é comida? Ele não é mato só Ele não é só mato Ali 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 galera ali ali galera ali na frente tem comida ali Uhu Vamos lá, vim correndo aqui, pra gente se alimentar, né, aqui, ó, e eu vou se alimentar aqui e vou na missão, deslocalização. Bom galera, eu não vou encher tudo, eu já completei aí a missão, e eu quero deixar secando aí pra ficar fazendo missão, então vamos lá, vamos na localização. Eu nem olhei no mapa se é longe ou se é perto galera, espero que não seja muito longe, tem mais comida ali na frente. Já completei, tô mandando coletar águas, deixa eu dar uma olhada no mapa, onde eu tô aqui. Acho que coletar águas é pra cá galera. A ver se eu voltar pra lá não tem águas. Acho que é melhor eu ir pra cá mesmo. Bom galera, já tá chegando ali, não tem que coletar águas. É aqui embaixo aqui, ó, no, nesse lago aqui, né. Eu vou coletar ali águas ali. Olha ali, tem um bocado ali galera. Eu vou tá coletando. Agora vamos coletar aqui. Eu vou coletar aqui as águas. Vamos coletar aqui as águas. Pronto, completei. Bom galera, o vídeo foi esse aí. Um pouco parado aí, só fazendo missão aí, crescendo aí o meu amargaçado crono aí. Deu pra ter uma crescidinha aí, nenhuma barra de grow ainda aí. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí e comenta aí. Se vocês querem a parte... A parte 4, né. Jogando com ele aí, eu vou crescer ele todo em vídeo mesmo. Cada vídeo vai ser um pedacinho aí do crescimento dele. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Valeu, falou aí. Tchau. Tchau, tchau.